O Brasil registra 18 milhões de acordos de redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia. Reportagem no Jornal da Manhã, Nani Cox. No meio do ano, a publicitária Carolina Amaral e a empresa em que trabalha firmaram o acordo de redução de jornada de trabalho pelo período de três meses. Se por um lado, a diminuição da carga horária deixou Carol com mais tempo para a família, por outro, a conta não fechou. E a sensação que eu tinha era que eu não estava dando conta do meu trabalho, isso era bem ruim. Por mais que o governo tenha dado aquele auxílio, que realmente foi essencial, porque eles pagaram um bom valor que a empresa não estava pagando, ainda assim eu estava recebendo a menos e foi muito bom eles tomarem essa iniciativa para conseguir segurar os funcionários. Mas no dia a dia, sim, foi bem estressante e bem complicado. O setor de serviços foi o mais afetado pela pandemia e acumulou metade dos acordos de redução de jornada ou suspensão de contrato. Quase 10 milhões de trabalhadores formais foram atingidos pela medida entre abril e setembro. No total, foram mais de 18 milhões de acordos firmados no período, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A maior parte dos pactos foi de suspensão, seguido pela redução de 70% da jornada de trabalho. O advogado trabalhista Rodrigo Bozizio avalia que a medida pode não ser a condição ideal, mas é uma forma de evitar o desemprego. O empregado não é o ideal, está longe de ser o ideal, sabemos disso, mas de certo modo, isso como eu disse, preserva o emprego, inclusive confere uma garantia de emprego pelo período equivalente àquele em que vigorou a redução ou a suspensão contratual. O benefício de manutenção do emprego e da renda, instituído por medida provisória em abril, foi prorrogado até 31 de dezembro. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a ampliação do prazo era esperada. Até o final do ano, nós ainda precisamos manter esses programas que permitiram que a economia não tivesse uma queda acentuada, de modo que a partir do ano que vem a gente consiga retornar à vida normal. Com a prorrogação, os acordos devem ser encerrados no último dia de 2020. O governo calcula que 10 milhões de empregos serão preservados com a medida.